Hello, turminha! Tudo bem com vocês? Today, hoje, para a nossa aula, nós vamos precisar do English Book, o livro de inglês. Então, se ele não está aí pertinho de você, go and grab. Vai lá e pegue o seu livro para a gente poder começar. Well, look, we're gonna open the book. Nós vamos abrir o nosso livro lá na page 24, 24, 24. E olha, na page 24, what is it here? O que é isso aqui? It's a map. Um mapa. Very good. A map. Esse aqui é o mapa mundi. Por que ele tem esse nome? Why is it called mapa mundi? Por que é chamado mapa mundi? Because it shows the whole world. Porque mostra o mundo todo. Todos os continentes do mundo são apresentados no mapa mundi. Well, look, can you see? We have four pictures. Nós temos quatro fotos de animais, uma em cada continente. E é sobre esses animais que eu quero falar com vocês hoje. Vocês sabiam que existem animais que nós chamamos de animais em extinção? Endangered. Endangered. Em extinção. What are animals endangered? O que são animais em extinção? What are those? O que são esses? São animais que correm o risco de não existirem mais. Can you believe it? Dá pra acreditar? Not cool, right? Nada legal. Well, but why? Por que será que eles correm o risco de não existirem mais? There are a lot of reasons. Tem um tanto de motivos. Like forbidden hunting. Caça proibida. Quando os seres humanos caçam animais sem autorização, esses animais vão deixando de existir na natureza. Can you believe it? Very sad. Very sad. Muito triste, né? Well, another reason, outra razão, é a falta de cuidado com o meio ambiente. When we, humans, quando nós, os humanos, não cuidamos da natureza, não cuidamos das nossas florestas, esses animais perdem a casa deles, their homes, a casa deles. E aí, eles vão ficando sem casa, não tem um lugar pra dormir, to sleep, no place to eat, sem lugar pra comer. E aí, eles também vão deixando de existir. Well, com isso, nós aprendemos que nós precisamos tomar conta, ser muito cuidadosos, take care of our forests. Forests, das nossas florestas. A gente precisa cuidar delas, né? Porque aí os animais não perdem a casa deles e continuam existindo por muito tempo no nosso planeta. So, today, I wanna show you four animals, quero mostrar pra vocês, four animals, quatro animais, que estão em extinção, infelizmente, sadly, so we can talk a little bit about them. Então, a gente pode conversar um pouquinho sobre eles. Let's go back to the book. Look, look, this continent, esse continente aqui, look, light green, verde claro. Can you see? Point to this continent. Point, a ponte. Yes, very good. This is Asia, Asia. Asia. Let's repeat with me. Asia. Asia. Very good. É a Ásia, o continente asiático. E lá no continente asiático. Look, which animal is that? Tell me. Que animal é esse que você está vendo aí na Ásia? Yeah, it's a bear. É um urso. And which bear is that? What color is he? Que cor é esse urso aí, hein? Black and white. Black and white. Do you know the name of this bear? Sabe qual é o nome desse urso? Panda bear. Panda bear. É um urso panda. A panda bear. It's a panda bear. Um urso panda. Panda bear. It's very cute, right? É muito fofinho. Look. It's white with black ears. Orelhinhas pretas. Black paws. Patas pretas. Black eyes. Olhos pretos. Right? Black nose. Nariz preto. It's a very cute bear. É um urso muito fofo. So let's repeat its name with me. Vamos repetir o nome dele comigo? Panda. 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 Very good. Now, complete sentence. Frase completa. It's a panda bear. É um urso panda. One more time. It's a panda bear. It's a panda bear. Very good. É um urso panda. Let's go to another continent. Vamos para outro continente. To, 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 to. Estávamos aqui na Ásia. Asia. And look here. What color is this continent? Qual é a cor desse continente? Orange. Very good. This orange continent. Esse continente laranja is Africa. É a África. Can you repeat that with me? Africa. África. Very good. África. Very good. África. And which animal? E qual animal we have in África? Qual é esse animal que nós estamos vendo aí na África? It's an elephant. Very good. Elephant. It's an African elephant. É um elefante africano. Porque ele é típico lá do continente africano. So, let's repeat the sentence with me. Vamos repetir a frase comigo? Frase completa. It's an African elephant. It's an African elephant. It's an African elephant. Very good. It's an African elephant. Muito bem, turma. É um elefante africano. Well. Alright. So, the next continent. Estávamos na Ásia. Asia. Fomos para África. Éfrica. Where should we go? Pra onde será que a gente vai? Here. Okay. Look. Look. What color is this continent? Qual é a cor desse continente? É um verde mais escuro. Dark green. And this continent is North America. América do Norte. North America. And which animal can you see in North America? Qual animal você está vendo aí? Yes. It's a bear. Another bear, teacher Nadi. É, gente. Outro urso. Another bear. This bear is the grizzly bear. Grizzly. Grizzly bear. Very good. It's the grizzly bear. Urso pardo. Urso pardo. Grizzly bear. Let's repeat the sentence with me. Vamos repetir a frase comigo? Now, secret. Só entre a gente. Let's go. It's a grizzly bear. It's a grizzly bear. Very good. Now, like a bear. Igual um urso. It's a grizzly bear. It's a grizzly bear. Very good. It's a grizzly bear. É um urso pardo. Bom, there is one more animal in the map. Tem mais um animal no mapa. Estávamos aqui. In North America, let's go down. Look. South America. Aqui é a América do Norte. E aqui embaixo, América do Sul. South America. And South America is our continent. Você sabia? A América do Sul é o nosso continente. Onde está o nosso país? Brasil. O Brasil. Well, which animal can you see there? Que animal você pode ver ali na foto? A monkey. Yes. A very cute monkey. Um macaquinho muito fofo. Very cute. And you know what's the name of the monkey? Sabe qual é o nome desse monkey? Muriki. Muriki monkey. O macaco muriki. So, let's repeat with me. It's a muriki monkey. Okay. Now, cold com frio. It's a muriki monkey. Muriki monkey. Very good. But, hot com calor. It's a muriki monkey. It's a muriki monkey. Very good. Muito bem, turma. Bom, agora, let's turn the page. Vamos virar a página. Estávamos aqui na page 24, página 24. Nós vamos lá para a página 25. Olha só. The animals we've talked about. Os animais que nós falamos, gente. Look. A panda bear. A grizzly bear. An african elephant. And a muriki monkey. All right. E aqui do lado, olha. Nós temos umas imagens. But they are faded. Elas estão bem embaçadas, né? Bom, o que nós vamos fazer nessa atividade? You're going to material de apoio. Você vai até o material de apoio. Look. Page 1, página 1. E aqui onde tem a page 25, que é a página do nosso exercício, page 25, tem 4 adesivos. 4 stickers. 4 stickers. Você vai destacar os adesivos e colar corretamente lá na page 25, lá na página 25. Depois, você vai colorir os animals de acordo com as cores que você identificou na foto. Ok? Bom, depois vocês já sabem. Me manda uma foto para eu ver como ficou a sua atividade. That's it for today. É isso por hoje. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. 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 Bye.